E aí pessoal, beleza? Mais de dica aqui no Carro de Garagem Eu mostrei pra vocês no último vídeo desse carro aqui Tudo que ele tem, tudo que ele entrega É um carro de ótimo custo-benefício Porque o carro, pessoal, tem 400 cavalos Praticamente, 393 A gente vai dar um rolê, conhecer as impressões O Wesley vai sair aqui primeiro com ele E vamos lá ver o que a gente... Qual que são as impressões ao dirigir um Rava H6 PHEV, né? Esse daqui, galera, é o que tem o plug-in, né? Pra você carregar Que justamente é o que tem dois motores elétricos Combinado, tudo isso dá 393, né? Se você somar, daria mais Mas não é assim que funciona a potência combinada Bora? Bora! Justando a posição de dirigir aqui Ele tem regulagem elétrica do banco Mas aqui a coluna é manual e só altura, né? Volante tão grande, né? Volante bem grande E o que é legal, até o Gustavo comentou com a gente esses dias É que ele é fino, né? Lembra até os carros mais antigos, mais clássicos, né? Volante mais fino Você pega esses carros aqui e são volantes mais grossos, né? A espessura mais grossa Só que o raio dele é grande, né? Então ele tem uma posição um pouco diferente do que você tá acostumado Autonomia A gente tá com 154 de bateria Quase tá cheio, né? A máxima é 170 Tava carregando a noite inteira aqui Como a gente não tem uma capacidade tão grande de carregamento, né? E o tanque de gasolina tá um pouco mais na metade Então a gente tem uma autonomia excelente aqui E vamos rodar no modo híbrido aqui agora, né? Isso E a gente consegue alterar através aqui da mídia Configurações do veículo Cara, é impressionante a economia desse carro A gente já rodou muito com o carro Tudo bem que já recarregamos, né? Algumas vezes E de gasolina que a gente gastou com esse carro Até agora Vindo de São Paulo Andando pra caramba aqui na região Foi pra São Paulo outra vez Voltou de São Paulo Depois foi e voltou É verdade Andando pra caramba, então Eu só coloquei 100 reais de combustível nesse carro 100 reais de gasolina Então o resto foi tudo tomada Então muito mais econômico realmente Do que qualquer carro que a gente tá acostumado Vou colocar no ID aqui pra vocês Então tá no híbrido e no modo esportivo São vários modos de condução, né? E olha só É, realmente Olha quantos modos tem O normal, eco, esportivo Quando o Wesley dá certo aqui Por exemplo, o Vira Ele entra na câmera Uma questão aí pra deixar mais fácil de ver Neve, AWD, lama e duna Então tem tudo isso ainda de modo de condução Fora o modo alagamento ainda que esse carro tem E o modo esportivo desse carro Pessoal, é muito forte O carro realmente entrega toda a potência Uau Olha isso, cara Embala, né? Nossa Uma jamanta dessa aqui Vai muito rápido 77 kg de torque, né? É muito torque Isso tudo Pesando 2 toneladas 2 toneladas É bem pesado Ele fez um 0 a 100 abaixo do declarado Não sei se eu saí mal Ou se eu peguei ele numa hora que não tava entregando toda a potência Ele fez quase um segundo acima do que é divulgado Eu acho que Alguma coisa não devia estar tão forte Por exemplo, a bateria tava com 19 km só de autonomia Deveria, na minha opinião, tá tudo forte Não sei se ele vai diminuindo a potência conforme vai perdendo a carga É legal esse painel aqui também que ele mostra o fluxo de energia Então, que nem ó Tá 90% de bateria E aí a autonomia combinada 480 km Então, do jeito que tá aqui agora Eu consigo rodar até 480 km 153 na bateria E 327 só com a gasolina Lembrando que o tanque aqui, gasolina, não tá cheio Se você encher Tudo bem que o tanque não é tão grande Se eu não me engano, são 55 litros O tanque não tá cheio Então, se você encher, vai dar uma autonomia muito grande Ainda mais se você realmente fizer consumo Que às vezes você pode rodar assim Com um leito pretensioso Mas se você fizer consumo Realmente o carro vai ser muito eficiente E pessoal, até parei o vídeo aqui Porque a gente tinha levado um amigo pra dar uma volta E o engraçado é que a gente tá com 3 carros elétricos E esse amigo acabou de mandar aqui Ele nunca tinha tido experiência com nenhum desses 3 Que a gente tá testando Que é o Dolphin Plus O C40 Plus E o H6 aqui E cara, olha que puxa a combustão Impressionante E justamente o que mais impressionou Esse amigo, que acabou de mandar um áudio bem empolgado Ele falou, cara, gostei muito desse carro aqui Do Raval Me impressionou bastante, não esperava isso dele O que mais impacta é o Volvo Quando você tá com esses 3 aí Mas a experiência de direção é outra Que foi o que aconteceu com ele Logicamente, se fosse o C40 P8 Aí mudava o jogo O P8 anda demais Aquele carro é super ignorante É mais forte que esse Mas esse carro não fica longe Esse carro entrega algo bem semelhante Dependendo da puxada Mas é uma coisa diferente É um modo híbrido Então depende do motor de combustão Dá aquele impulso Vai depender do modo de condução que você tiver Esse carro no modo eco Ele é bem chato Porque ele não entra na potência toda Então se você O que eu não gostei desse carro Inclusive é isso, tá? Pra você mudar o modo de condução Eu tava com o Apple CarPlay ativado E aí eu tava recebendo um monte de mensagem De grupo WhatsApp O caramba Eu tentei sair do Apple CarPlay Aí saia A hora que eu chegava pra clicar Pra mudar o modo de condução Quando alguém mandava mensagem Já voltava pro Apple CarPlay Então eu ficava preso Naquele loop infinito ali E eu não conseguia mudar O modo de condução Tinha que ter um atalho aqui Modo de condução Acho que é uma Select alguma coisa É, eu acho que faltou muito isso daí Até mesmo o botão por ar-condicionado Também Uma outra coisa que poderia ter Não só na tela Não tem o mesmo problema Ele até tem Mas não é tão É, mas não é a temperatura Falta aqui alguma coisa Então ó Desde a última recarga 55km por litro Lógico que isso aqui vai variando E ele não faz exatamente isso daí Ao longo do tempo Mas Hoje por exemplo A gente ligou esse carro aqui Era 9,5 Ficou carregando a gente inteira Então a média foi isso daí 55km por litro 50km por litro Nossa Gastou nada de gasolina É Absurdo, cara Absurdo Isso que tá no modo híbrido Então ele tá consumindo um pouco Se você deixar a sonela Nesse momento A gente tá usando o modo Que mais consome tudo O Sport Ele vai consumir Tanta bateria Quanto combustível O máximo que ele pode E ainda assim Econômico pra caramba E o que você achou Da estabilidade do carro No geral Cara, eu não achei É que ele é muito grande Mas eu acho Que seria pior Eu acho até que Por exemplo O HR-V Tem uma suspensão mais boa Que desse carro aqui Ele também é molengão Tudo mais Parece que o HR-V Tem até mais molho Assim Ele é um pouco mais firme Mas ainda assim É molengo Você vê que Eu saí aqui agora Ele cantou pneu Também tem questão Do gripe do pneu Enfim Mas Eu não achei Uma estabilidade Ruim Mas também Não é uma estabilidade Tão boa Até pela proporção Ao seu Tá vendendo muito Tá vendendo muito Esse carro Inacreditável Bom Acabamento aí Eu mostrei bastante No outro vídeo Tudo isso Mas comentando rapidamente Aqui também Aqui na frente Impressiona mais O passageiro lá atrás Já não tem um acabamento Tão bom Quanto esse aqui da frente Nas portas Mas aqui Você pegando no painel Na porta mesmo É bonito Você vê que Visualmente E ao toque Também é É agradável Um trechinho de pista É Entrando numa curva Um pouco mais fechada Inclusive eu dirigi Esse carro aqui Interlagos É verdade Eu também dirigi Só que eu acho Que ele estava No modo errado Com certeza Ele esparrou O modo aí É Aquilo era limitado Então você vê que Agora que ele começa A embalar Sim E lá A gente ficava limitado Olha isso O volante Ele é bem grande Eu acho que Me incomoda Um pouco assim O volante Ter esse raio Grande Poderia ser um pouco Melhor Assim essa parte Esse barulho Do centro também Eu acho muito alto É alto Me incomoda É verdade Primeira coisa que a Dani Falou Quando a gente ia no carro É muito alto Cara Eu queria ter viajado Com esse carro A gente fez uma viagem Recente para Curitiba A gente foi com aquele Psycross Foi um excelente carro Também Mas eu queria Que tivesse sido Com esse Porque o espaço É gigante Mas uma viagem longa Cansa muito menos E cara Com certeza A economia Que esse carro Ia proporcionar O desempenho Tudo Ia ser muito bom Já fomos Para Curitiba De XC60 híbrido É Eu acho que seria Bem melhor Que o XC60 híbrido Só que era o híbrido Que não tinha Tanto autonomia No elétrico Naquela época Que era o 2020 Aqui cara A autonomia É excelente É sensacional 170 só No elétrico É muita coisa Muita coisa Eu testei ele esses dias E zerou a bateria E aí quando zera a bateria Lógico O motor A combustão Liga É acionado E ele também Recarrega a bateria E em questão aí De mais ou menos 2 minutos Ele carregou 6 km A autonomia Para 6 km Aí rodando Só o elétrico Então aí realmente É bem eficaz Também nessa parte Porque ele sempre Precisa ali De uma pequena Autonomia no elétrico Então o motor Zerou O motor A combustão Vai lá E recarrega Como um gerador A bateria Aqui no modo elétrico Do carro É bem interessante também Vamos fazer um Launch Control Lá embaixo Lá na Rete Super Launch Control Ele é Billy É isso Eu não testei ainda E aqui estamos No Antigo Local de gravações No canal Sete lagos E agora tem tartarugas Não dá pra gente explorar Muitas curvas Mas é bem gostoso De andar Aqui tem uma Bela paisagem E aqui Começou o sonho Carro de garagem A gente vinha com os nossos bancos Sonhava Fazer Imaginava que a gente estava em Nürburgring Mas a gente estava em Tativa Com o carro 1.0 Aspirado No máximo 1.4 Com o carcinha de L Bom Hoje melhorou os carros Porque a gente sabe Um dia a gente chega em Nürburgring ainda Realizar esse sonho Aí também Nürburgring é sonho Azerão Vamos lá Aqui ó O legal é isso Você está em uma descida Você vai de boa Ele já Não é exatamente o voo Aquele modo 1 pedal drive Mas ele segura também um pouco Mas ele tem Viu o modo 1 pedal Mas ele não está agora? Não Provavelmente não Vamos ver Isso que eu já não gosto muito Esse carro É muito difícil de achar As coisas É muita coisa Você vem aqui Aí você vem lá Olha lá Tem que clicar Configuração do veículo Condução Modo 1 pedal Só que o modo 1 pedal Desse carro Eu não curti muito Porque ele tem um delay Você vai perceber O do Volvo Na hora que você tira Ele já segura Esse aqui tem um delay Exatamente É mais difícil De se acostumar Eu acho É questão de costume Mandar um super loud control O que é? Vamos lá Está no Sport Já então está tudo configurado Eu vou só desabilitar O controle OSP Para sair mais legal Então você vai Dar freio ao acelerador E vai esperar Aparecer ali na tela Supernáxico Controle de quadro Manda ver Nossa Puxa bem cara Foi assim Por hora Rapidinho Caraca Legal essa saída 1.050 Mas espalha Você viu como espalha É muito peso Muito peso Mas olha aqui pessoal É um tração integral Mas não é um tração integral Como o Audi Do Wesley Que aquilo é um 4 De verdade As 4 rodas Pum E joga para frente Não tem essa Questão de uma tração Está independente da outra Essa aqui Uma tração É uma coisa lá atrás E outra coisa na frente Então ela se própria Embanana Ela não vai jogar tudo junto Igual é o Thor Da Audi Igual um carro Feito para isso Ele é um tração integral Sai legal Mas o que aconteceu aqui A dianteira patinou E a traseira não Lógico que a traseira Compensou um pouco A patinada Mas não é uma tração 4 Junta Então você tem Essa diferença Em relação A tração integral pura E essas elétricas Essas novas Perfeito É muita Totalmente diferente Totalmente diferente O cara tem um A6-4 Aqui Ele sabe que é E tem o Audi Control Também O Audi Control É uma cacetada O carro também tem 400 cavalos Menos torque Mas o pulo que dá É absurdo O câmbio também É totalmente diferente Totalmente diferente Mas é legal Ter o modo launch Ter a condição esportiva Através do modo também Interessante É aquilo A gente estava falando Das curvas O carro não tem estabilidade Mas o carro não é pra isso Ele sobe com Olha isso Não parece que tem O peso que tem Esse carro Impressionante É um absurdo Absurdo O carro é muito forte Pensando em segurança O que é? Uma outra passagem Uma retomada Isso aqui vai te transmitir Vai te dar muito mais segurança Pra isso E o carro em si É muito seguro também Em várias coisas Beg Sistemas aqui Proteção Frenagem autônoma Muita coisa Custo benefício Essa é a palavra É o que Traz esse carro Por isso que foi um sucesso Nesse último ano E vai continuar evoluindo Espero que eles ouçam As críticas Da galera Dos consumidores E melhorem cada vez mais Eu acredito que vão melhorar Cada vez mais os produtos Já tá muito bom Tem pouquinha coisa Só pra ficar Muito bom Com certeza Tem a versão GT Que é mais esportiva Nesse carro Que é Esse carro Mesmo só que GT Olha ele aí É o próprio GT Que você tá falando É o GT Impressionante Algoritmo trabalhando legal Essa cor é legal Eu acho mais legal Essa cor do que Esse marrom Esse marrom Não suave Impressionante Faltei o GT O carro virou ali O único carro Não acredito Não acredito É pra você ver Que os caras estão Algoritmo Tá trabalhando bonito Nossa Na hora que você falou Apareceu Impressionante O algoritmo Tá impressionante Vocês não tem Essa questão de algoritmo Mas vocês falam uma coisa Aparece aí no Instagram Hoje tá aparecendo Até na vida real Cara Cara Acho que é isso Olha uma 911 passando Lava a hora Lava a hora Olha o GT lá também E mais um Puta merda É impossível Isso Dois GT Nossa O algoritmo Tá muito bom Fechou então Só faltou falar Que não é um Porsche Apareceu um Porsche O que vocês querem Que apareça Só falar Só falta usar Com Uma M5 E aí E aí Doi M5 No túnel Ah é E aí 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 Pedrado Pedra e parapresical De imprensa Não combina muito Não Sempre o que acontece Não 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 Eu achei que era o M5 Aqui eu vou sair Vou entrar na pista Por exemplo Total segurança Fazer outra passagem Aqui do caminhão Você volta pra direita Que é o local correto Tá Isso Fechado E pronto Tá tudo certo Ativa o ACC Vai embora O carro tem o ACC A torcida é muito Muito bom isso também Então é isso É Muita potência Porém Muita economia também Ou seja Eficiência Conforto E segurança O carro tá Tá de parabéns Beleza galera Tá aprovado aí O ramal Gostamos bastante Esperamos que a gente Desce os próximos modelos O de entrada É legal testar Ele tem 200 e poucos cavalos Tem o GT Que apareceu duas vezes No vídeo E é isso Espero vocês no próximo vídeo Valeu Até mais